Suspirei Quando te vi Eu não pude evitar Só me lembro que sorri Eu sonhei contigo estar Ao te ver tão perto assim Eu mal pude acreditar Mas desejo não ter fim Só pra ela vou cantar Frente a frente logo ali Sob a lua rente ao mar Brisa leve noite enfim Tempo certo pra contar Que o teu beijo eu sempre quis Sua voz a sussurrar Tuas mãos poder sentir No teu colo descansar Música Música Nos meus sonhos eu te toquei Tua pele fui provar Nos teus sonhos Hoje sou rei E o meu reino é te encantar Tais momentos esperei 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 Tais momentos esperei